O Encontro Américas, nesta terça-feira, moderado pelo colega Claudio Domênico, terá como tópico exercício físico o grande remédio. Eu e mais três colegas vamos estar palestrando, eu sou o primeiro a falar e vamos discutir aspectos da saúde e do exercício. O meu tema, especificamente, são dez motivos para você se exercitar. Não é tão simples assim falar disso em dez minutos. E aí, pensando em uma revisão de literatura, vejam só, benefício de exercício para a saúde, mais de 23 mil artigos, 25 mil artigos, sendo mais de 3 mil apenas em 2021. Não vai dar para fazer uma revisão de literatura, vou ter que escolher algo para falar. Então, vou apresentar para vocês algo bem diferente. E vocês vão ter essa oportunidade de conversar comigo e com os outros três colegas e depois interagir na parte de perguntas e respostas. Te encontro lá. Um grande abraço para todos.